Yeah, yo A batalha vai rolar no tempo de correr A batalha vai rolar no tempo de correr Conheço um cara que é da noite, da madrugada Mas não porque você vê de pijama pra batalha É isso que não é porque a noite foi a rima do jornal Mas independente dessa construção Porque eu chego aqui nesse movimento Se a rima do jornal compartilhamos os pensamentos Enquanto você, eu acho que é descartável Atacar você nem vai ser algo aqui viado A hora da noite, madrugada, vai rimar com tu tá vindo Ninguém gritou, xixão, falando sozinho Aê, você entende, eu mando dos racionais E cada verso eu vou chegando, mano, manda mais Eu faço uma rima, ele fala, ai eu tá vindo Pô, essa é boa, foi mais dessa pra mim Mas a minha não tem como você fumar e ingerir Vai ter que treinar uns anos pra chegar aqui no meu fim Ha, xixão, falando sozinho Rima boa agora eu chego pra me mostrar É racionais, vocês não é racional Vai tomar um pau, se vocês é bom Qual mentira eu vou acreditar Então vou calminho agora nesse ninho Cê sabe porque agora, mano, você se fudeu Então melhor você chegar calminho Fica me subestimando Nas últimas cinco, sabe, cê perdeu Nas últimas cinco eu perdi Pode pá Mas independente desse cara eu enfrentei Pode pá Nas últimas cinco eu perdi Mas pelo que eu me recordo Nas últimas cê te ganhei Aê, meu mano Então vai assim Manda essa rima aqui Não, cê nunca ganhou nenhuma de mim E qual mentira você vai acreditar Que cê é bom, que cê vai passar Ou que cê vai ganhar Qual mentira que eu vou acreditar Eu vou falar Esse cara tentou fazer rima, mano Eu vou postar Qual mentira eu vou acreditar Isso incendeia Que você não é o mascote da aldeia É o mascote da aldeia Mas com certeza, mano Essa rima ignore Da hora tá vim Que eu nunca ganhei de você Só de pirra Só vou postar minha folhinha no story Aê, meu mano Eu chego ou vou no caminho Cê sabe que aqui eu mando Esse é Zé Povinho Cês é Povinho e sempre enrola Eu sou mascote E se apoia pro canarinho pistola Canarinho pistola O cara tentou fazer rima, mano Cê não desenrola Sabe por que aqui não deixo pra depois Suas rimas é em 18 Aqui é em 22 22, tô vacilão Aqui tá o azulão Desse lado amarelão Entende, mano Que aqui você tá perdido Sua rima é 22 Me explica agora o sentido Você falou que a rima é 22 E agora aqui eu não paro Pau no cu do 22 E pau no cu do Bolsonaro Cês sabem É o verso Que eu faço bem Tá se contradizendo Né, rapê? Manda além Pau no cu do 22 Aqui agora eu mando bem Pau no cu do Bolsonaro E do Tavim também Vai se fuder pra lá Você não mandou nada Pode encerrar o beat Eu encerrei sua jornada É um trem! Uuhuuuuh! Aí está utan,! Aí está, Lica! B calcula! Vai lá, vai lá! Tchau, É isso aí Tchau, Lica!